Estamos vivendo um momento delicado em que devemos seguir todas as instruções das autoridades de saúde de ter cuidado para não se contaminar com o novo coronavírus. E neste momento é preciso também de união, de empatia, de esperança e principalmente fé. Como que nós podemos passar por esses momentos difíceis da nossa vida, por tempos de incerteza e de dor, assim como esses, por exemplo, dos dias da pandemia que nós temos vivido, é através da fé, é através de crer que dias melhores virão. Esse é um dos propósitos do nosso programa Café e Psicologia, onde nós divulgamos mensagens de fé alinhadas às orientações da psicologia para ajudar as pessoas a passar por momentos difíceis na vida delas. Aliando a fé e a psicologia, o Pedro e a psicóloga Mariana fazem parte do canal no YouTube Café e Psicologia, criado para ajudar as pessoas no crescimento pessoal, espiritual e emocional. Com a pandemia, a gente viu a necessidade de falar sobre os transtornos mentais. E eu e meu amigo Pedro tivemos a ideia de, a princípio, começar com lives no Instagram, unindo a temática da psicologia com a fé, porque a gente acredita que as duas não são excludentes, elas podem andar juntas. Então a gente começou com lives no Instagram. A gente viu que só as lives não alcançava todo mundo, porque tem muita gente que não tem as redes sociais. Então a gente lançou o nosso canal no YouTube, no qual a gente coloca os vídeos para auxiliar as pessoas nesse momento, porque muitas vezes elas não têm condição de procurar um profissional da área da saúde mental, ou até mesmo de conseguir se deslocar, porque tem algumas pessoas que estão realmente fechadas em casa. Entre os temas mais solicitados está a ansiedade, demanda frequente também no consultório de Mariana. A maior demanda é a ansiedade, ansiedade e depressão, e o medo do amanhã. A gente está muito medo do que vai acontecer, se vai sair a vacina ou não. Tem muitas pessoas envolvendo, por exemplo, o TOC também. Então tem aumentado os casos de saúde mental, na verdade. O Adriano acompanha o canal e, segundo ele, os conteúdos estão sendo importantes para o seu dia a dia. É muito legal o canal deles, porque isso me ajuda não só na minha vida pessoal, como profissional também. E eles tratam de temas que, para quem, como eu, é empreendedor, que empreende o seu próprio negócio, ele consegue aplicar essas coisas na prática e em momentos difíceis. Por exemplo, vai falar de medo, vai falar de insegurança, de ansiedade, que é tudo que eu passo e que outros profissionais também passam na hora de empreender o seu negócio no momento de crise, no momento onde você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, nessa instabilidade emocional e financeira que a gente tem. Então, vamos lá.